Eu acho que o cinema representa uma possibilidade de você discutir assuntos que não são discutidos normalmente. Então você vai lá e aprofunda a vivência desses grupos, que eu adoro, tudo que é comunitário. Então tem grupos que se formam nas favelas, nas classes sociais mais abastadas, em todos os lugares existem grupos. Então eu me interesso por esse assunto. E agora eu estou assim representando e fazendo filmes sobre a luta das mulheres e a sobrevivência delas nesse mundo difícil.